Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases? Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou? Gastrogel aliviou! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas. As reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade. Das brincadeiras com os filhos. Da empatia. Da solidariedade. Deixe o sol da gratidão. E o sol da esperança entrar. A grande inovação que estamos preparando agora é reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. O novo shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Salve, salve, torcedor do Brasil. Grande abraço pra você. É um momento muito legal estar com você aqui no programa W Sports News TV. com essa grande audiência todos os dias. Hoje nós vamos falar do Botafogo. Hoje nós temos, quanto, 19, 20 anos daquela decisão de 2001, né? Eu tava nela. Olha, torcedor do Botafogo. Você vai reviver essas emoções aí, tá legal? Aguarde aí. Vamos ter também ao vivo o presidente do comercial. Bom, e eu já vou passar pro nosso Luiz César Morales, que já tem seu destaque e a sua manchete. Pois não, Luiz César Morales? Grande abraço. Um abraço, Rocha. Um abraço a você, nossos amigos, telespectadores das redes sociais também. Canal 9 RP, tamo junto. Boa semana. Essa notícia aí do Cruzeiro, que legal, hein? Seis pontos a menos. O Botafogo estreia contra o Cruzeiro na Série B. Lógico, né? Teremos, sim, a volta do futebol. E o Botafogo, acredito que ganha uma certa... Não vou dizer certa, só certa moral, né? Mas é muito bom para o Campeonato da Série B, pros outros clubes. Porque o investimento que o Cruzeiro terá, mesmo com dívidas, será muito grande, né? Contratações de jogadores. E a sorte, eu tava analisando aqui, Rocha, o bom do Botafogo, que ele vai pegar o Cruzeiro num comecinho do campeonato, né? Provavelmente ainda não vai ter os grandes jogadores no Cruzeiro, jogadores de Série A do Brasileiro, ainda não estarão praticamente contratados, né? O Eleco não será fechado e aí provavelmente vai ser um time mediano. Ainda mais com seis pontos, né? Menos seis pontos. Então, parabéns aí pros envolvidos do futebol que deu esses seis pontos. Já o lado comercial parado, né? Parado, mas as negociações continuam. Alguns jogadores poderão ir embora. Ainda não temos confirmações ainda. Mas falaremos sim do comercial. E, enfim, né, Rocha? Tomara que... Estou dizendo que o pico está sendo agora, essa semana, né? Da pandemia. Mas a probabilidade de julho e agosto voltar o futebol será grande. Tomara que volte mesmo. Mas acredito que o estadual... Não sei não, hein? Não sei não. Estou com um pressentimento aí, né? Um passarinho da Federação Paulista, contando que provavelmente não terá a volta do estadual, né? Principalmente o Campeonato Paulista. E sim, vamos acompanhar, vamos deixar rolar aí. Enfim, vamos falar muito mais desse futebol do mundão aí. E o Campeonato Alemão, né, também, né, Rocha? Que começou. Vamos ver se a gente consegue fazer um jogo do Campeonato Alemão, né? Dá vontade de ver jogo de novo. É puro louco. A gente viu o jogo aí do bairro Leverkusen, sábado, né? É estranho, mas é o futebol hoje. Não tem jeito de falar, ah, não tem torcedor. O banco de reserva um, né, longe do outro. Mas, por enquanto, vai ter que ser desse jeito. Bom, legal. O Morales está aqui com a gente. Dá mais uma palhinha aí, Morales, que eu já estou buscando o nosso entrevistado aqui. Notícias do dia. Vamos lá, Morales. Vamos lá, vamos lá. Muitas informações aí. Não sei se você conseguiu pegar do presidente do Vasco e Flamengo e se reúnem com o Jair Bolsonaro. É, eu vi isso aí. Eles estão forçando, meus amigos, né, Rocha? Eles estão forçando a volta do futebol logo, logo. E eu sei porquê, né? O Aldo Aberto esteve aqui e eles querem o dinheiro do patrocínio, eles querem o dinheiro da Globo. Querem a volta logo, né? Se estão pensando em vidas ou não, não sei. Só sei que eles querem a volta do futebol logo. Tá legal. Olha, daqui a pouco nós vamos trazer as notícias do dia pra você. Nós vamos falar do Cruzeiro, que começa o Campeonato Brasileiro perdendo seis pontos por dívida. É, o empréstimo do jogador Denilson Alvada. E o Cruzeiro começa com seis pontos. Cartão cooperativo do Cruzeiro sendo gasto em boate. Meu Deus, hein? Puxa vida, quanto dinheiro. Olha, nós vamos falar também aqui do Botafogo, completando 20 anos da final do Campeonato Paulista de 2001. Fique ligado aí. Tô tendo a alegria de ter ao vivo com a gente aqui o presidente Ademir Chiari, sempre com a sua simplicidade, com a sua humildade. E é dessa maneira que ele tá transformando o comercial em um novo comercial. Presidente, grande abraço pra você. Que bom te ouvir. Tá tudo bem, né, presidente? Tá bom, Rocha. Um abraço, bom dia pra vocês aí. Tirando essa pandemia louca aí, né, Rocha? Graças a Deus, o resto tá tudo bem. Tá, e a família também, a primeira dama, tá tranquila, né? Ah, a primeira dama tá dentro, é melhor que eu. Aliás, as primeiras damas das nossas casas mandam mais do que nós, né, presidente? Nós estamos sofrendo nessa pandemia aí, hein, presidente? Não tenha dúvida, Rocha. Mas vamos passar por isso. Presidente, vamos juntos. Os homens vão passar por essa pandemia juntos, presidente? Vamos, 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 eu acho. Essa pandemia tá sendo a grande vingança das mulheres sobre nós, homens. É verdade, é verdade. Nós nunca ficamos tão perto como agora, né, Rocha? É verdade, presidente. Que alegria te entrevistar. Ontem o presidente me encaminhava aqui uma foto de um produto, não é? Que o comercial começa a lançar, que é o álcool gel. Nós vamos falar, inclusive fazer um apelo pro torcedor. Olha, gente, agora é a hora de você, se você não tá indo no estádio porque não tem jogo. Vamos comprar o sócio torcedor do comercial, mas vamos fazer a entrevista por partes. Presidente, então, o comercial hoje tem máscara pra vender e agora uma linha de álcool gel que a gente já está mostrando na tela. São três SKUs, pra quem não sabe, né, eu venho do canal farmacêutico, né, como o Kia Caut. E SKU são os modelezinhos, né? São três modelozinhos, então são três SKUs que o comercial está vendendo. Ficou linda a embalagem, hein, presidente? Parabéns. Ficou bonito, né, Rocha? É assim, Rocha, como você falou, o futebol parado, tudo parado, a gente com coisas pra pagar, né, Rocha? Mas tem que se virar com alguma coisa, né? Então, surgiu a máscara pra gente vender, né? O torcedor aderiu o banho legal, foi começando a vender bem, a gente tá satisfeito com isso. Pode melhorar, né, claro. Então, nós temos também agora o álcool gel também, que é um produto hoje que todo mundo tem que usar, todas as empresas têm que usar, então a gente pede que os comercialistas que for usar álcool gel comprem na boutique do comercial pra ajudar a gente. Bom, e olha só, quanto custa os três SKUs? Quanto é que custa cada um, presidente? O senhor tem de cabeça? Eu até mandei pra você aí, né, Rocha? Ah, eu já tenho, presidente, perdão. Eu mandei com o preço de cada um aí, né? É isso, perdão, presidente. O de um litro, R$ 18,00, que tá baratíssimo, né? R$ 12,00 o de 500 ml e R$ 8,00 o de 250. Exatamente, Rocha. Então, a gente pediria que o nosso torcedor aí, as indústrias, comércio, de uma maneira geral, que usem, que hoje é obrigado a usar o álcool gel, né, Rocha? Que nos prestigiasse, com o prato, o álcool gel do comercial tá pra nós fazer frente aos nossos compromissos aí. Bom, eu faço um apelo pro empresário comercialino, né, que vai lá e compre vários. Ó, faz às vezes de 20 álcool gel na empresa, 30 pros funcionários. Compre o álcool gel do comercial. Você vai fazer uma doação de álcool gel? Compre o álcool gel do comercial, porque vai ajudar bastante nesse momento. Não só o álcool gel, mas como as máscaras também. As máscaras, né, Rocha? E aproveitando na boutique também, tem lá as camisas, né, Rocha, pra ajudar a gente a vender também, né? Aproveitando que a boutique também tá vendendo, já vende as camisas, os nossos suvinistos que tem lá, né? E a boutique tá atendendo em delivery, presidente? Tá atendendo sim, tá atendendo também, assim, a gente tá com a porta, assim, um pouco aberta, né? Com a baixa, claro, né, dividindo, álcool gel na entrada, pra poder cumprir as regras aí, né, Rocha? Mas a boutique tá funcionando pra vender, atender o nosso torcedor aí, da melhor maneira possível aí. Bom, olha, o Luiz César Morales tá comigo aqui, meu parceiro, meu companheiro. Luiz César, olha que alegria, tá aí o presidente do comercial com a gente. É, um prazer estar falando com você, Ademir, tudo bem? Ô, César Morales, um abração, um prazer é todo nosso, sempre à disposição de vocês aí. Então tá bom. É, vamos falar um pouquinho de futebol. Falar um pouquinho de futebol, é, mesmo parado nessa pandemia, como que tá sendo feitas as negociações com os jogadores? É, alguns jogadores poderão ir embora, assim, não terão seus contratos renovados? Como que tá essa, essa informação, Ademir? Ora, ô, Morales, isso é um assunto até que eu conversei com o Zé Lourenço ontem à noite, né? A gente vai, deve conversar entre hoje e amanhã, é, com todos os jogadores, né? E, pra ver quem é que vai querer ficar com a gente, né? Eu acredito que a maioria vai querer ficar, né? É, mesmo, mesmo, mesmo sem a gente saber o que é que vai acontecer com o campeonato, a nossa intenção é ficar com todos eles, mesmo porque até agora eles vieram até aqui roendo o osso junto com a gente, né? E não teria dúvida, agora a gente trazer outros jogadores sem conversar com eles. Primeiro vamos conversar com os que estão aí com o contrato vencendo, pra tentar renovar, pra gente dar sequência no campeonato. Caso algum deles não fique, aí sim a gente vai buscar outros jogadores. Entendi. É complicado os presidentes de clubes planejar alguma coisa, se não tem como ter o aval da federação, do Ministério da Saúde, é complicado, né, professor? Sim, sim, não tem dúvida. Assim, o que que tá acontecendo com o comercial? Nós estamos, assim, claro que com muita dificuldade, né, Morales? Mas nós estamos tentando pagar em torno de 50% do valor dos salários dos jogadores, é pra todos eles, né? Funcionários, né? Mesmo, mesmo, sem estar em atividade, né? Semana passada nós pagamos um pouco, essa semana nós pagamos mais um pouco, conforme vai vencendo nós vamos pagando, tá? E nós também fizemos uma adesão daquele plano do governo, né? Alguns jogadores estão recebendo aquele plano do governo também, né? Alguns funcionários também. Então a gente não tá deixando ninguém descalço. E a nossa intenção realmente é essa, não deixar ninguém abandonado, né? Mesmo que eles estejam já sem contrato com o comercial. A gente queria, até esse foi o caso, fazer um contrato simbólico, pra deixar eles recebendo um certo valor aí por mês. E pra não deixar eles na rua da amargura também, que até agora eles chegaram aqui com a gente com muito trabalho. E não seria justo eu começar a deixar eles agora. Você, como presidente, tem conversado com bastante outros presidentes, com o Reinaldo. A conversa é que vai voltar ao futebol, mas há alguma possibilidade de algum time ter uma... Vamos ter uma votação lá na federação. De não ter mais o campeonato, de acabar conforme acabar desse jeito, tem alguma possibilidade ou não? Ainda nada ainda, de concreto. Olha, olha, de acordo com a minha conversa com o Reinaldo, essa possibilidade não existe, tá? Mas assim, a gente se tratando de Brasil, a gente se tratando de federação, amanhã é outro dia, né? Mas de acordo com a palavra do Reinaldo, o campeonato começou, ele tem que terminar e vai terminar. Entendeu? E nós estamos torcendo, inclusive, pra isso. Tem alguns times que queriam, que queriam até que terminasse. Mas a maioria quer que o sete campeonatos termine dentro do campo. Tá. Presidente, na verdade, agora a maio terminam todos os contratos dos jogadores, né? E aí ontem, o presidente conversou ontem com o Zé Lourenço e já vai começar a procurar os jogadores para oferecer a eles que ficam dentro daquilo que o comercial irá poder pagar, de maneira geral, como todo o futebol brasileiro, o futebol mundial, passando por reduções de salários, etc. Algum deles já foi conversado e já aceitou essa nova proposta de ficar no comercial até o final da Série A3, presidente? Bom, Rocha, vários jogadores aí que têm me ligado, eles têm interesse em ficar com a gente, sim, sabe? Mesmo porque, Rocha, é o que eu falei pra você, em momento algum o comercial abandona os jogadores, né? Em termos de salário, em termos de ajuda, né? E acho que todos eles vão querer ficar. Porque a gente tem visto aí alguns clubes nessas divisões aí que nem pagando estão, né? Desde janeiro. E o comercial, dentro da sua possibilidade, claro, não vem abandonando ninguém. Vem cumprindo um pouquinho com cada um, todos os mesmos. E a maioria deles, a gente percebe que quer ficar com a gente. Porque, como eu disse anteriormente, eles coeram o outro até agora pra chegar aqui, né, Rocha? E como a nossa intenção é subir, nada mais o que subir com esses jogadores que chegaram aqui até agora. Então, a partir de hoje, amanhã, até sexta-feira, a gente vai conversar com todos eles pra ver quem é que quer ficar e a gente, de repente, vai fazer um valor aí simbólico pra mantê-los aí até o início do campeonato. Presidente, isso vai funcionar também para os jogadores que talvez, de repente, o comercial não teria interesse em continuar? Ou essa decisão, ela valerá somente pros jogadores que o comercial tem interesse? A proposta é pra todo mundo igual? Ou alguns jogadores que não renderam aquilo que o comercial esperava? O comercial não fará proposta de renovação? O senhor pode explicar pra gente, por favor? Olha, Rocha, esse detalhe é um detalhe, assim, eu, particularmente, como presidente, não gostaria que a gente tenha abandonado nenhum deles. Eu, como presidente, né? Agora, claro, eu vou conversar com o nosso diretor de futebol, que é o Zé, e conversar com o nosso treinador. Mas, assim, eu não gostaria de abandonar nenhum deles, como disse agora mesmo, porque eles arruinam o osso até aqui, e não seria justo na fase final a gente abandoná-los. A minha intenção, eu aderir, seria ficar com todos eles. Bom, para... O presidente, eu não sei a sua visão, mas eu gostaria de dar a minha com relação a essa parada do campeonato. Tem duas maneiras de ver. A primeira é que, realmente, o comercial estava indo muito bem na competição, uma sequência de vitórias importantes. Portanto, foi uma judiação, né? A pandemia chegar no momento em que o comercial estava indo tão bem na competição. Por outro lado, por outro lado, a pandemia fragilizou muito os candidatos ao acesso. Eu estou falando aqui do São Bernardo, eu estou falando de uma série de outros times. O senhor acha, como eu, que esta parada e o comercial mantendo grande parte desse elenco, com esse treinador, as chances do comercial subir são maiores do que seriam antes da pandemia, presidente? Olha, Rocha, eu não diria que seria maior, mas eu acho que ela continua acesa, né? Porque a nossa intenção era essa, né? A gente, com certeza, ia passar para a segunda fase. E, dentro da segunda fase, claro, a gente poderia escrever mais quatro jogadores, né? E a gente, realmente, ia fazer uso disso e ia escrever mais uns quatro jogadores aí. Então, a nossa intenção era subir. Eu acredito, sim. Você vê, o ano passado, o campeonato brasileiro deu uma parada, o Palmeiras que vinha bem caiu, né? Verdade. E o Flamengo subiu e foi campeão, né? Verdade. E eu acho que, realmente, essa parada, com certeza, alguns clubes, ela atrapalha. E outros, acaba ajudando, né, Rocha? Porque o futebol, vocês sabem como é que é, né? Então, a gente espera que não. A gente, como vinha numa ascensão, a gente espera que essa ascensão continue e que a gente busque o acesso. Presidente, bom, os times estão voltando e todo mundo está fazendo teste de Covid nos jogadores, teste disso. Teste daquilo. Só que um teste de Covid não custa muito barato, né? Vai ter que recorrer ao serviço público, etc. Como é que o comercial está se planejando para receber os seus jogadores e testá-los contra a Covid-19? O senhor já tem um planejamento a respeito, presidente? Olha, Rocha, a gente até não, vou falar a verdade para você, não tinha pensado nisso, né? Qual que é a nossa intenção? Nós temos aí o nosso plano com a Unimed, né? Então, a gente estava pensando em fazer um convênio com a Unimed e para fazer esses exames todos eles com a Unimed aqui no comercial. Como a gente já tem uma parceria com eles, né? A gente tentaria essa parceria, inclusive, gratuita também, para fazer esses exames com todos os nossos jogadores e funcionários. Ah, uma boa. E a Unimed é excelente, um plano de saúde espetacular. A Unimed é uma parceira espetacular do comercial, né, Rocha? Acredito que nessa hora também vai nos ajudar, pode ter certeza disso. Eu sou suspeito para falar sobre isso, né? Porque, na verdade, a Unimed, para mim, é uma parceira de 20 anos. Então, presidente, o senhor está falando em renovações, etc. E sobre contratações? O presidente, vou fazer se surgir um excelente negócio para o comercial. Caso contrário, a gente segue com o time. O comercial está aberto a contratar uma ou outra posição que estaria carente para chegar ao acesso ou nem se fala em contratação nesse momento em Palma Travassos, presidente? Olha, Rocha, apesar do momento ser um momento difícil, um momento de incertezas, né? A gente tem que saber o que é que vai acontecer. Se o mercado, o futebol voltar com a porção fechada, mais difícil ainda, né? Mas, assim, o comercial tinha a intenção de subir, Rocha. E, de repente, a gente pode, sim, fazer um sacrifício aí, trazer mais algumas peças pontuais aí para buscar esse acesso. O comercial quer buscar esse acesso, com certeza. O presidente espera aquela compra de ingresso virtual para quando o campeonato voltar, os estádios vão estar fechados. E o presidente espera aquela compra de ingresso virtual para que o torcedor, mesmo não indo no estádio, ajude o comercial, presidente? Ah, não tenha dúvida, Rocha, nossa torcida, inclusive, já demonstrou isso, né? Ele tem me mandado mensagem aí várias vezes aí durante a semana, até falando disso, que o comercial, se não tiver o portão aberto, eles vão comprar ingresso e vão ficar na portaria gritando, entendeu? Então, a gente espera que se não tiver o portão aberto, que realmente isso aconteça, e eles já provaram que isso é possível, e acredito que eles vão fazer isso. Bom, eu já vou encerrando o meu papo com o presidente para falar do gramado. Bom, eu sou de um tempo, presidente, e não faz tanto tempo assim, que o gramado do comercial era um dos mais elogiados no interior do estado de São Paulo. Viam jogar aqui grandes treinadores, e eles diziam, pô, esse gramado aqui não tem nem na Vila Belmiro, esse gramado... E feliz... é verdade isso, eu cheguei a ouvir. E vou falar de quem eu ouvi, eu ouvi isso do Emerson Leão, ele veio fazer um jogo treino com o comercial, quando o Robinho foi lançado. E ele falou, pô, esse gramado aqui não tem na Vila Belmiro, lá chove, encharca tudo e tal. E o comercial ganha um grande aliado para voltar na Série A3, porque o gramado está de primeiro mundo, hein, presidente? Parabéns. Então, esse parabéns, inclusive, nós devemos falar com o Aranda, né, cara? O Aranda é um cara que tem dado uma força tremenda no gramado aí para a gente, né? Tem nos ajudado bastante, o gramado realmente está ficando um tapete, Rocha. Mesmo parado, nós estamos cuidando, o Aranda está mantendo uma pessoa lá cuidando diariamente. Então, na hora que voltar, o gramado vai estar em melhores condições ainda do que nós já vimos no passado agora. Luiz César Morales. Demir, a última minha, alguma novidade na área jurídica? Daquelas ações, né, de penhoras? Porque a gente tinha uma... Essa, essa, nada aí na Morales, ainda mais agora totalmente tudo parado, né? Aham. Agora não se consegue nem conversar com ninguém, né? Entendi. Nem com pescação, nem com fórum, com nada, que está tudo parado, né? Porque seria... Então, esse é o ato que agora está parado mesmo. Porque seria uma forma de ter uma renda extra, né, para ajudar vocês, né, Bruno? Então, eu até pensei, porque realmente o comercial precisava ainda receber duas parcelas, que seria abril e maio, né, da Federação da Cota Nossa do Campeonato. Mas como isso fica tudo penhorado, a gente tinha até pensado, né, e de repente a Federação liberar pelo menos esses dois meses para o comercial, né? E livrar dessa penhora e liberar dinheiro para o comercial para a gente poder manter esses meses que vai continuar agora com o portal final. Mas acredito que é difícil. O Reinaldo diz que isso seria impossível, né, juridicamente, ele não poderia fazer isso. Legal. Bacana, presidente. Eu queria te perguntar sobre essa demanda judicial que tem surgido aí com relação ao jogador querer entrar na justiça para cobrar dos clubes, horário, hora extra dobrado por jogar no domingo, adicional noturno por jogar à noite, já são mais de 100 ações correndo pelo Brasil de acordo com o presidente do Corinthians. Isso te preocupa, presidente? Ah, Rocha, não tenha dúvida, só que é assim, né, desde que eu me conheço como gente, o futebol eu sempre conheci, né? É domingo, de quarta-feira à noite, sábado à noite, né? Só que é o seguinte, o cara trabalha no domingo, mas segunda e folga, né, Rocha? Eu acho que se a moda pegar, o campeonato acaba. De uma maneira geral, quem é que vai conseguir pagar jogador por hora extra? Já é difícil você pagar normal, ainda pagar adicional noturno, como é que faz, né? Tá absurdo. Só que eu acho que os jogadores é que tem que ver esse lado, nem os clubes, sabe, Rocha? Porque, veja bem, eles vão jogar à noite, maravilha, beleza. Só que eles ficam concentrados num hotel, comendo, bebendo, dormindo, na folga, vão jogar uma hora de noite. Quer dizer, então eles vão trabalhar uma hora, né, Rocha? Então, sei lá, eu acho isso uma injustiça e acho que os jogadores não vão em cima disso, não, Rocha. Essa é a minha opinião. E se for também, Rocha, vai ter que ser feito um contrato de uma outra maneira, né, Rocha? Presidente, eu fiz aqui um... Um contrato de hora de trabalho próprio. E eu fiz aqui também um desabafo, presidente, esses dias. Se você analisar, Rocha, ele vai trabalhar de manhã. Ele trabalha das oito às nove, nove e meia, uma hora e pouco. À tarde, mais de uma hora e pouco. Então, ele não trabalha assim, ele não trabalha oito horas por dia. Não é verdade? Então, eu acho isso aí totalmente injusto, sabe? Então, já vai jogar, já vai jogar três horas da tarde, como é que faz? Aí nós não vamos pagar ele de maneira alguma, né? É, aí eu acho que eu fiz o desabafo aqui, talvez não tenha sido compreendido pelos alguns jogadores, que é o seguinte, mas eu falei isso, não é para o jogador de Série A3. A gente sabe que 45% dos jogadores brasileiros ganham menos ou até um salário mínimo no Brasil. Eu estou falando isso, o meu desabafo foi para jogador que ganha 40 pau, 30 pau, 50 pau. Porque se essa for a relação de que vai cobrar a extra, então assim, quando aqui nós ficamos gripado, o Luiz César Morales compra o remédio dele, o João Vítor Menezes compra o remédio dele, porque os clubes arcam com medicamento para jogador, arcam com refeição para jogador, algumas vezes pagam alojamento ou apartamento para jogador. Então, se essa for uma relação de olho por olho, dente por dente, se for uma relação de direitos, deveres e obrigações ao pé da letra, perfeito. Também acho que não precisa ter bício por vitória, não é? Porque assim, você já ganha um salário. Você não ganha um salário para perder, você ganha um salário para produzir bem, não é? Então, se for olho por olho, dente por dente, como alguns jogadores, Paulo André, etc. querem, então vamos dividir bem as coisas, hora extra, perfeito. Só que a partir de hoje você arca com o seu aluguel, com o seu medicamento, com o seu suplemento vitamínico, você... Perfeitamente. Então, né, eu acho que há um acordo do futebol, do futebol pagar as despesas, o jogador, o aluguel, os medicamentos, os suplementos vitamínicos, aminoácidos, há um acordo, e como o presidente disse, desde que a gente se conhece por gente, joga esse futebol à noite de domingo, né? Então é... Perfeito. É lamentável. Exatamente, Rocha, muito, muito interessante eu colocar salário, exatamente isso que a gente pensa, sabe, Rocha? Porque a gente dá, a gente dá aqui, além do salário, por exemplo, todos os jogadores do comercial, um alojamento, né? Almoço, janta, café da manhã, plano médico, sabe? A gente dá tudo. Então, quer dizer, então vamos fazer só salário, aí você vai se virar com alimentação, com aluguel, com tudo isso. Então eu acho que tem os dois lados da coisa, mas eu acho que a maioria dos jogadores, jogadores, sei lá, eu tenho essa impressão, né? Ah, não. O jogador da Série A3, da Série A2 não vão fazer isso não, presidente, nem da Bzinha, isso é, são os medalhões lá de cima de 40, 50 mil. Presidente, eu queria compartilhar com você uma versão como última pergunta. Eu estive na Alemanha há uns 10 anos atrás e vi na Alemanha uma coisa muito interessante. A partir da terceira divisão da Alemanha, o jogador tem um outro emprego, além de ser jogador de futebol. Então o cara é engenheiro, advogado, trabalha no banco e à noite ele vai treinar. E ele joga ou no meio de semana à noite ou no final de semana à noite. O futebol brasileiro vai passar por uma grande crise econômica, já anunciada pelo próprio presidente Reinaldo Carneiro Bastos. O senhor acha que a Bzinha, por exemplo, é uma divisão que dificilmente vai conseguir sustentar jogadores profissionais? Os jogadores da Bzinha vão ter que ter um outro emprego, além de jogar futebol? Vão se encontrar para treinar à noite, para se encontrar a jogar de domingo? O senhor acha que vamos chegar a esse nível na quarta divisão de São Paulo, por exemplo? Olha, Rocha, eu não descarto essa possibilidade não, porque você veja bem, quanto mais você vai descendo, por exemplo, a 1, a 2, a 3, B1 e tal, vai ter B2 agora também, parece, né? É mais difícil ainda de se manter. Eu não descarto essa possibilidade não. Aliás, já até existe alguns casos desses por aí, né, Rocha, nesse campeonato da Bzinha. Isso mesmo. A gente até conhece alguns casos que o cara vai trabalhar e vai jogar, entendeu? Eu estive até em Fernandópolis ano passado, tinha casos desse tipo, o cara trabalha e ali vai jogar. É isso mesmo. Bom, não descarto essa possibilidade não. De qualquer maneira, vem aí uma nova forma e jeito de fazer futebol, né? O que vai acontecer, Rocha, eu acho que no futebol, o futebol vai ter que se adequar à realidade. Qual que é a realidade, na minha opinião? Não se pode pagar para o jogador de futebol o que se paga hoje. Ponto, né, Rocha? Entendeu? Eu costumo dizer que os clubes estão quebrados, Rocha, pelo seguinte, por exemplo, eu sou dono de uma empresa, perfeito? Perfeito. Só que na minha empresa, eu não pago o salário que eu pago lá no comercial, por exemplo. Você está entendendo? Ah, o comercial não é meu, eu vou pagar, amanhã não paga. Entendeu? Na minha empresa eu não faria isso, mas lá no comercial eu faço como presidente, então está errado. Eu acho que a minha empresa e o comercial, eu estou falando eu como presidente, eu tenho que pensar no comercial da mesma maneira que eu penso na minha empresa. Eu tenho que fazer lá no comercial aquilo que eu posso pagar. Se eu não puder pagar, eu não vou fazer. Então, por isso que os clubes, Rocha, estão na situação que estão hoje, porque vários presidentes que passaram por vários outros clubes aí, fizeram loucuras de salário sem poder pagar. E hoje os clubes estão endividados por causa dessas coisas que fizeram lá atrás. Está absurdo, né? Você veja bem, o comercial hoje, se o comercial tem a renda dele liberada na federação, Rocha, eu estaria no céu, daria R$ 65 mil por mês. Você está ainda vendo? Mas, porém, isso está apenhorado por quê? Por mais as administrações lá de trás fizeram aquilo que não podiam fazer. Parabéns, presidente. Parabéns. Parabéns por pensar assim. Eu acho que assim, dessa maneira, é a melhor gestão que existe. Parabéns. Ontem, por exemplo, foi denunciado que o cartão cooperativo do Cruzeiro foi gasto em boate por mulheres em Portugal. Olha o tamanho da irresponsabilidade, pô. É o que eu falei para você. São más administrações. Não pensam no clube, pensam na pessoa, Rocha. Eu, como presidente hoje, eu viajo todos os jogos do comercial. Todos. Certo? Todos eles eu estou presente. Mas todas as despesas que eu tenho lá fora, eu pago particular. Eu não ponho nada na conta do comercial. Eu pago, eu pago a minha despesa. Entendeu? E assim, eu acho que deveria ter os outros presidentes que se passaram por aí. Em todos os outros clubes. Eu estou estando com o comercial, mas em todos os outros. E fazem coisas, que nem você viu o Cruzeiro. Você acabou de falar do Cruzeiro. O Cruzeiro, tá bom. O clube da desfazada. O tamanho do Cruzeiro. A grandeza do Cruzeiro. Quer dizer, olha o que fizeram com o Cruzeiro. Entendeu? E assim estão os clubes de uma maneira geral. A gente está na situação que estão por más administrações. É isso. Olha, o senhor tem toda a razão. Por isso que eu gosto muito do Ademir. Ele fala o que tem que falar. E ele está corretíssimo. Porque, presidente, o futebol é de vaidade. O presidente que entrou quer fazer mais do que o que saiu. Mas vai deixar uma dívida maior do que o que saiu. Quer vaidade. O presidente que entra não quer consertar a casa. Ele quer título. E não importa o quanto gaste com isso. E aí os clubes estão à beira da falência, como estão todos eles. O São Paulo anunciando um déficit de 150 milhões no ano passado. O Corinthians de 177 milhões no ano passado. Então, são atos de pura irresponsabilidade. Então, você falou o Corinthians. O Corinthians tem um déficit de 177 milhões. E agora, se falando em trazer joia, trazer pérdios, né? Então, você vê aumentando mais ainda a dívida, né, Rocha? Absoluto. E assim, de maneira geral, são todos os presidentes, né, Rocha? É o que você falou que era em título, mas deixa o clube afundado em dívidas. É isso aí. Mas, a gente tem que agir com responsabilidade, Rocha. Dentro do comercial, a gente tem hoje no comercial muita dificuldade financeira, Rocha. Mas nós estamos fazendo o possível e o impossível para não deixar nenhuma dívida para o próximo do presidente chegar. O presidente, e a Copa Paulista é uma pena? Você sabe que eu tenho um pensamento, presidente? Que a mega cena do comercial é ir para a Copa do Brasil. O senhor sabe disso, né? A loteria do comercial é ir para a Copa do Brasil, vai, faz dois joguinhos, três joguinhos, bota lá um milhão e meio, dois milhões, já elimina aquele negócio na Federação Paulista de Futebol e passa a viver com suas próprias pernas, bonitinho, direitinho. E eu acho que não vai ter Copa Paulista esse ano, não. Você acha que vai ter, presidente? Olha, Rocha, o Reinaldo fala que tem, sabe? Porque eu acho que pode até ter, Rocha, talvez mais curta, né? Mas eu acho que deve ter, sim, Rocha. Porque se o campeonato voltando agora, ó, se você ver, falta quatro rodadas. Se você ver, sábado fica por primeira fase. Depois é só mata-mata, né? Aí você tem até dezembro, você pode ficar esse campeonato até dezembro. Eu acredito que tenha, sim. Querido presidente, um grande abraço. Muito obrigado pela sua entrevista. Mais uma... A gente te perturba uma vez a cada oito dias, mas as entrevistas são excelentes. Obrigado, um ótimo dia, viu, presidente, para você. Obrigado pela sua atenção. A gente vai fazer propaganda aqui do álcool gel para a galera ir buscar aí na Boutique do Leão. Um abraço, presidente. Valeu, Rocha. Grande abraço aí. Obrigado pela força. Obrigado pelas palavras aí, tá? Espero que o nosso torcedor realmente vá nos prestigiar lá na Boutique, comprando o nosso álcool gel, nossas máscaras, nossas camisas que vem lá. E faça o nosso só torcedor também para nos ajudar nesse momento difícil. Maravilha. Maravilha. Muito obrigado, presidente. Um abraço. Valeu, Rocha. Com Deus. Um abraço para vocês. Fica com Deus também, presidente. Está aí, portanto, sempre de maneira muito simpática, atendendo sempre a gente, o torcedor do comercial, mais uma entrevista bastante esclarecedora e animadora para o torcedor do comercial do ponto de vista de que talvez o bom elenco do comercial continue, né, Morales? Tinha essa ideia, né, de continuar o bom elenco daqueles jogadores que se destacaram, né, nessa, não vou dizer, primeira fase do campeonato e ele dizendo que a intenção é ficar com todos, né, de prorrogar o contrato e de fazer, lógico, um acerto menor ou diferente do que estava ganhando os jogadores ao primeiro momento. Então, agora o Demir Kiara é um cara sensacional, né, um cara que pensa realmente, agora ele falou eu vou entregar o comercial sem dívida nenhuma, na minha gestão sem dívida nenhuma, caso ele não queira ficar mais, né, se não me engano é esse ano a eleição, né, é três anos, né, se não me engano seria esse ano, dá três anos a Demir Kiara. Então, assim, o pensamento dele seria realmente com todos, né, com todos os clubes tinham que estar realmente nesse caminho do pensamento do Demir Kiara. Olha, eu vou entregar o clube para o próximo comandante, que pode ser eu de novo, né, ele poderia ter falado assim, sem dívida nenhuma, sem probleminha nenhum, diferentemente, olha, ele falou dos anos anteriores que, né, tantas coisas penhoradas no comercial futebol o clube. Então, e ele falou uma coisa certa, hein, Rocha, se jogar quatro rodadas em julho, se jogar quatro, falta quatro rodadas, correto? Vai sobrar, vamos colocar que vai sobrar oito clubes. Esses oito clubes já podem começar uma Copa Paulista, então eu acho que pode ter sim Copa Paulista, sim. Eu acho que a grande loteria, a grande mega cena do comercial é a Copa do Brasil. Três joguinhos dá dois milhões de reais, um pouquinho mais, sem contar a renda, sem contar a renda. Mata essa história da federação, ajusta um ato trabalhista bonitinho e o comercial passa. De maneira que eu acho que, claro que é importante subir para a Série A2, para estar mais perto da Série A1, mas que na Copa Paulista a torcida do comercial deve abraçar de tal maneira que a Copa do Brasil, via Copa Paulista, na minha opinião, perguntei esse presidente, é a grande mega cena do comercial. Não haverá para o comercial nenhuma chance de ganhar tanto dinheiro como na Copa do Brasil. Pode ser que ele saia na primeira rodada, mas se ele sair na primeira rodada, 500 pauta na primeira rodada, se ele der a sorte de repente pegar um time bacana, não vou nem falar em Flamengo, mas ele vai pegar um Juventude, ele pega um Náutico, ele pega um América Mineiro. Bom, o comercial é o América Mineiro ou dá quantas pessoas em Palma Travasse, Morales? 10 mil? 11 mil? Umas 8 mil, 8 mil. Faço. Cara, então dá para pegar. Então, assim, vamos terminar essa Série A3 aí, buscar essa loteria do comercial, essa mega cena que é a Copa do Brasil. E eu tenho defendido, aliás, foi uma pergunta que eu esqueci de fazer para o nosso, para o Adalberto Batista, o nosso convidado de sexta-feira, se ele tem interesse em disputar a Copa Paulista, o que eu acho que seria bastante interessante, porque o que eu estou dizendo para o comercial vale para o Botafogo. Botafogo está na Copa do Brasil, pegar um bom dinheiro da Copa do Brasil, não é? Sabe o que acontece? Se você for renovar o jogador agora, com mais três meses, você vai, acaba mais, né? Vai ficar junho, julho e agosto. Em julho, voltando o campeonato, já agosto vai começar a Copa Paulista, Rocha. E aí ele tem mais um mês de contrato. Se ele fecha com quatro meses o jogador, ele fica praticamente com o elenco para tomar a Copa Paulista. Eu estou pensando lá na frente, né? Eu estou pensando que a pandemia já vai acabar, enfim. A gente está muito louco essa noite, sonhadeira de futebol, eu fazendo gol de bicicleta, eu comentando... Não, porque tem que ter sorte que você vai comentar futebol. Eu comentando jogo, enfim. Mas pela probabilidade que todos estão falando que julho e agosto voltam os campeonatos, você prorroga o contrato. Em vez de fechar três meses, fecha quatro, cinco meses, ele mantém o elenco para a Copa Paulista. Olha, Ademir, o nosso Adilson Marioto, grande, manda um abraço para o Chiari aqui, grande abraço. O Rochinha, bom dia. Marioto, Mariotinho, grande abraço, bom dia. Ivan Rocha, bom dia. Está mandando um abraço para o Morales. Milton Luiz Campos, bom dia, Rochinha Equipe, bom dia, Milton. Celso Camargo, bom dia, pessoal da W Sports. Ótimo trabalho para vocês. Valeu, Celso. Ivan Rocha, parabéns ao Ademir. Se todos os presidentes pensarem dessa forma, talvez não estaríamos nessa situação. Boa, Ivan. Obrigado pela tua participação. Marcelo Anacone está assistindo. Marcelo Anacone, bom dia. Rocha a todos da W Sports. Valeu, Marcelinho. O Marioto. Rochinha, nossa torcida apoia até o fim. Vamos subir, Leão. E o presidente está contando com a compra de ingressos virtuais. O Elias Isaac Neto, comercial, tem torcida grande. Isso mesmo, Elias. Grande abraço para você. Renato e Danila Nogueira assistindo a gente. Castro JL. Quem mais aqui? Abraço ao time em qualquer disputa. O Marcos e Cirini. Rocha, o assunto é o co-irmão. Tudo bem. O presidente aí é, sem dúvida, uma pessoa honesta. Ixi, olha o textão. A gente percebe. Só uma pergunta. Uma coisa é, você dirigir uma equipe numa Série A3, outra dirigir uma equipe na Série A1 do Paulista, fazer contratação que você poderá pagar com salário mais modesto. A chance de cair é muito grande. Você enfrentará as equipes que investiram muito. Tem razão. Muito mais do que o seu clube. Aí entra o porquê de muitas equipes se endividarem. Muitos dizem que as verbas não são totalmente eficientes para o investimento. O Marcos e o Cirilino tem toda razão. Eu só quero fazer uma observação. O Zé Balheiro também está com a gente. Grande Zé, forte abraço. Eu vou fazer essa consideração depois de Agrimac, do nosso comercial da Agrimac, Cirilino. Eu concordo com você, mas eu quero dar uma outra visão. Que às vezes não é preciso se endividar para ter um bom time. E eu vou te explicar já, já. Vamos falar de Agrimac. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. O que eu quero falar para o... Deixa eu ajeitar aqui o cabelo enrolado, né? Quem tem cabelo enrolado é complicado, né gente? Mas é melhor ter cabelo, né? O que eu quero dizer, álcool gel aqui, sim que termine o programa, está aqui a nossa máscara. O que eu quero dizer para o Cirilino é o seguinte, que é um amigo querido nosso aqui de audiência. E quero que você participe desse debate. A gente tem que entender, e o Botafogo está na Série B, está no Campeonato Paulista, mas cá entre nós, cá entre nós, o Botafogo não sabe montar time. Cá entre nós, o Botafogo não sabe. Tanto que eu, o Morales, o torcedor do Botafogo, até hoje lembramos com muitas saudades do time de 77 e do time de 2014, que foi comandado pelo técnico que estava aí esses dias. Quem? O Magno Lopes. E só, porque nós vamos mostrar daqui a pouco aí, 2001, cara, o time de 2001 não era bom. Não era mesmo bom. Não era. E o Botafogo só chegou àquela final de campeonato porque o regulamento daquele ano previa quando empatasse e disputaram os pênaltis. E o Maurício era um excelente pegador de pênaltis. O torcedor fala muito do Doni. Manuel Doni chegou na parte final do campeonato. Chegou na parte final. Até o jogo contra a Matonense foi o Maurício. Foi nesse dia, inclusive, que nós perdemos o César Bruno. Dia 21 de março de 2001. Foi o dia que o César Bruno faleceu. O time de 2001 não era bom. E não era mesmo. O Botafogo chegou àquela final por conta de cobranças de pênaltis. Mas eu vou falar sobre isso já, já. Cicilino, a gente tem que olhar o Oeste. Nós temos que olhar o Oeste. Oeste monta time bom e não monta time caro. Nós temos que olhar o Mirassol que monta time bom e que não monta time caro. O Botafogo, infelizmente, não sabe montar time. Essa é a grande verdade. Puta, vamos falar do time da Série D? Pô, o time da Série D era um time bacana. Era um time legal. Não é? O time... Quando eu falo o Botafogo não sabe montar time, não estou dizendo que o Botafogo nunca soube montar time. Mas não vejamos. 2016, quase caímos. Paulista. Não fosse o Serginho, teria caído. 2018, fomos bem. 2019, quase caiu de novo no Campeonato Paulista. E agora, estamos correndo risco danado. Então, assim, por que o Mirassol consegue ter êxito numa cidade desse tamaninho, desse tamaninho, não é? Montando time barato e vendendo jogador. Por que que o Oeste, que nem cidade tem, vai mudando, é Itápolis, é Barueri, é não sei aonde. Por que que o Oeste... Ah, Rocha, mas pera aí, o Oeste quase caiu. Quase caiu. Mas não cai. Quase caiu, mas não cai. Então, por exemplo, aquele Fábio, atacante do Oeste. Pô, aquele cara ia deitar no Botafogo. Então, assim, eu acho que a gente faz loucura, Cicilino. Por exemplo, tem jogador da Série B ganhando 60 pau aí pra salvar o time na Série B. Salvar não, tentar classificar porque o Botafogo em nenhum momento correu risco de cair. E essa é a verdade. Ouço algumas pessoas, ah, mas o Botafogo quase caiu. Não, não caiu. E o Botafogo não correu risco de cair no Campeonato Brasileiro em nenhum momento. Nenhum momento. Mas a gente gasta muito mal. O Botafogo gasta mal, ô Morales. Gasta mal. Gasta mal. Paga 40. O Elton Bruna é dinheiro bem gasto. O Denilson foi dinheiro bem gasto. Aquele que era que veio, que veio do Corinthians. Porra, hoje eu tô com a cabeça aí, eu dormi pouco hoje por isso. Moradei. Moradei. Quem mais que veio aí? Aquele que entrou com a ação aí, cara. André Santos. André Santos. Gente, olha esse time do Botafogo. É uma folha de quase 500 pau. Não podemos... Uma folha de quase 500 pau pra um time fraco tecnicamente. O que precisa acontecer no Botafogo Futebol Clube é você errar menos. Todo clube erra. Quanto que o Corinthians gastou no Pato? Quanto que o Corinthians gastou no Nilmar? Tô dando exemplo, tá? Quanto que o Corinthians gastou pra formar o Maicon Volante? Pra formar o Casimiro? Então, todos os clubes erram, Rocha. O que acontece no Botafogo é que a média que você tem pra errar é muito acima, é muito elevada. O Botafogo erra demais. Você tá entendendo? Em 2017 o time foi bom. Em 2017 o time do Botafogo classificou pra Série D. Diferentemente do Wagner Lopes. O... Já tava na Série D. Já tava na Série D, mas a classificação dava... Já tava na Série D. Tudo bem, mas a classificação foi muito boa. Foi pra esquadra de final. Foi. Eu fiz esse jogo contra o Palmeiras. O Botafogo dominou certa parte do jogo. O Mocinho Jr. era o treinador. Abileu, Marcão, o Pituca... É, esse é um bom time. O Balberto. É, belo time. Rafael... Então assim, Rocha, nós temos que salientar o seguinte. Você tocou no assunto onde o Botafogo... Todo time pode errar. O comercial não trouxe... O Sabiá não deu certo no Paulistão. O Sabiá deu certo ano passado. Então o Botafogo errou de ter mantido o Sabiá, dando exemplo. O comercial errou de ter continuado com o Roberto Vodavino. O Botafogo erra demais. O Botafogo tá errando demais. Ele traz jogadores que não tão jogando e aqueles que a gente não esperava... O Botafogo contrata jogador sem ver pessoalmente, Moraes. Aí que acontece. Aí qual que é? O Botafogo contratou jogador por vídeo esse ano. Quando você fala do Mirassol, Rocha, o Mirassol pegou o jogador agora da Taça São Paulo, onde o Mário, nosso amigo Fidutin, que é o treinador lá, que faz... Que ordena o Sub-20, Rocha, eles venderam o jogador pra Bélgica por um milhão e meio. Ele pode pagar 60 mil pro Camilo, 60 mil pro... Sabe quem que é o vendedor do Mirassol na Europa? O Deco. Então... O Mirassol tem um acordo com o Deco. O vendedor do Mirassol na Europa é o Deco. Quer dizer, então assim... Sabe quantos jogadores... Você falou do Deco, né? Por que o Botafogo não faz parceria com o Bordão? O Bordão tem quatro jogadores, quatro jogadores, disputando já a Sul... Dois da Sul-Americana, Kimuel Leonay, e dois da Champions League. E o jogador saiu daqui da região. Por que o Botafogo? O Bordão jogou no Botafogo. Porque o Deco não faz parceria com o Botafogo, Rocha. Mas aí, hoje, hoje, tem que ser profissional pro Deco fazer parceria. Não tem nada a ver que, ó... Eu vou ganhar... É pinha de Santo Faustão, né? Você é uma parte pra cá, uma parte pra lá, Uma parte pra cá... Por isso que eu perguntei pro Adalberto. Adalberto, por que só tem jogador de elenco? Por quê? Ah, mas a elenco tem vários jogadores. Poxa, mas vem os piores pro Botafogo? Os piores vem pro Botafogo, né? Vamos dar uma olhada na comemoração Botafogo em 2001. 20 anos que o Botafogo chegou na final do Campeonato Paulista com o Corinthians. Olha só que legal. Tá aí a imagem pra você poder rolar. Olha aí, eu tava narrando esse jogo, né? Temos seis minutos de programa ou seis minutos de vídeo, Joãozinho? De programa. 19 anos em 2001. 19? É, perdão. Eu falei 20. Eu tô em 2021 já, né? Eu acompanhei bem porque foi o início da minha carreira como narrador, né? 3 a 0 pro time do Corinthians. E eu me lembro que depois... Que depois havia uma expectativa de que o Corinthians fosse golear no Murumbi ou Botafogo, né? 3 a 0 em Ribeirão. 3 a 0. Que ele golearia, né? E acabou sendo 0 a 0. Claro que não estragou a festa do título, mas o corintiano esperava gol. Lembrando que esse time aí tinha... Eu falei que não era um bom time. Não era um time de craques. E eu, por exemplo, me lembro que pouco antes da decisão, Botafogo perdeu um jogo pra Inter de Limeira por 1 a 0, gol de Paulinho. E a torcida queria bater no Leandro, queria bater no Ratinho, queria bater nos jogadores do Botafogo, porque perdeu pra Inter de Limeira. E o Botafogo começa a encaminhar essa final exatamente no jogo contra a Portuguesa. E aí o pênalti, né? O primeiro pênalti. O Botafogo começa a encaminhar a sua vida pra final. Foi com o gol de Gauchinho no estádio Oswaldo Teixeira Duarte. No gol de fundo, né? O gol da Marginal, Tietê, que marca o gol, o Gauchinho, 1 a 0. Depois o Botafogo vai pro jogo contra a Ponte Preta e aí todo mundo lembra daquele jogo histórico da Ponte Preta, né? Foi um jogo realmente histórico, talvez um dos jogos mais emocionantes da história, catalogado na história do Botafogo, como um dos jogos mais emocionantes. E aí o Botafogo jogando com o Corinthians, fazendo uma decisão de campeonato paulista, que foi realmente um momento espetacular. E o Botafogo tava vivendo o campeonato brasileiro, né, Morante? Tava, e tal. É isso que nós temos que tentar salientar. E o time que montou, né, Rocha? O time que montou e... E deu certo. Agora, futebol é assim, né, Rocha? Começa a gruína bem, começa bem, termina mal. Você tem que dar sequência. Você viu aí, ó, o Birinha jogando. Né? Tá aí jogando 19, saiu do segundo tempo. Ratinho, Leandro, né? Chicão, grande Chicão. Enfim. Aí o Birinha aí, chutando pro gol. Chicão que é pai do Pedro Henrique, não é isso? João Pedro. João Pedro, né? E é assim, futebol... E aí revelou grandes jogadores, né? E já tava comprado, né? Os jogadores já sabiam que ia pro Corinthians. Nesse primeiro jogo, Doni, Ratinho e Leandro já sabiam que ia pro Corinthians. Ah, será? Já. Tem uma história, tem uma história que os três já estavam contratados. E o próprio Marcelinho Carioca fala isso no meio do jogo. Falou, pega leve, pô, vocês tão indo pro Corinthians. No meio do jogo. Eu não vou revelar quem falou isso pra mim, que participou do jogo. Mas ele falou, ó, o Marcelinho brincava. Ó, vocês vão pegar leve. Não, não vou pegar leve, não. Quero ser um campeão em cima de vocês. Então, não tô dizendo que teve marminé. É isso não, gente. Gente, uma conversa dessa é normal, comum dentro das quatro linhas. Tá? Então, o jogador já sabia o que ia pro Corinthians. Tanto o Ratinho, o Leandro e o Dória, viu, Rocha? Bom, o Jorginho Galo tá com a gente aqui. O Gabriel Cortez. Grande Jorginho. O Fernando Rastelo. Nosso Virgílio tá com a gente também. Grande Virgílio. Aquele abraço. Virgílio Pires Martins. O Alexandre Nobre Micas. Bom dia, Rochinho Morales. Gostaria de saber se vocês sabem quanto ficará mensalmente para o comercial entrar no refis. Porque cotas liberadas o clube teria fôlego financeiro maior, né? O comercial não entrou no refis, né? Até tentou, mas parece que não conseguiu. Mas vem aí um refis desse atual governo. Até por conta dessa pandemia. Virar um refis aí extremamente generoso para todo mundo entrar. Eu não tenho dúvida. Isso vai acontecer aí no ano que vem. Se não acontecer esse ano já, né? O Tchibó da Pau paga 60 mil. Não é isso. Pagava, né? Foi para 23 milhões. Então, mas... Estava em 11, né? Mas paga para 70 mil. O comercial deve ser menos, né? Não, bem menos. Então, tá aí comemorando aí um fato histórico do Botinha. Vice-campeão paulista em 2001. Primeiro jogo no estádio Santa Cruz. Início da minha carreira como narrador esportivo. Cara, eu sou... Esse jogo eu não estava no estádio. Meu filho era muito pequeno e o primeiro filho, né? Então, eu não estava no estádio. Eu estava começando a minha vida como narrador. Começando a minha vida como narrador esportivo. Você narrou esse jogo? Narrei. Pela... Pela CNN. Eu estava na CNN. Em 2002 que eu fui para 79, né? E foi esse ano aí que a gente perdeu. O César Bruna, por exemplo, não viu esse jogo ainda. Ele faleceu no jogo entre Comercial e Matonense. E depois ele nos deixou, né? Tão precocemente. E aí eu estava nesse jogo. Foi um espetáculo, né, meu? Foi uma coisa maravilhosa. E eu era dono de equipe de esportes. Você falou uma coisa certa. E eu coloquei um helicóptero, uma cobertura aérea. A única cobertura aérea da história do futebol de Ribeirão Preto. Eu que fiz quatro vezes. Será que nós vamos fazer de novo? Com certeza, Rott. Tem que pensar grande. E detalhe, né? Lá no segundo jogo, 0x0. 0x0. Moralias, bom programa hoje, hein? Bom, muito bom. Esclarecedor, né? Mesmo lutando futebol, nós traremos informações aqui pessoal, né? Estamos juntos, né? É, não deixa eu de ter informação. Amanhã está agendada uma entrevista com o presidente da Ponte Preta. Amanhã é o presidente da Ponte Preta. Na sexta é o presidente da Ferroviária. E a gente vai ouvir também presidente da Série A3, tá legal? Para você também. Olha, estamos chegando no final, Joãozinho? Perfeito. Grande abraço. Fiquem com Deus. Um dia e uma noite abençoado para vocês. Continuem assistindo. O programa vai estar no Facebook. Está aí no YouTube. A partir da semana que vem, no Instagram também. Fiquem com Deus. Um dia e uma noite abençoada para todos. E até amanhã. Valeu. Um dia e 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 um dia Obrigado.